Não pode jogar e... Basta, esse cachorro é alérgico porque ele tá sacudindo o rabo. Isso daí? O pau provoque. Por que o cachorro não sacode nada? Porque o rabo não sacode sacudindo o cachorro. Isso é uma coisa fácil. Muito bem, chegamos, é só um toque serrer. É um toquinho, né? Ele faz assim. Basta, pode provar. Chegamos agora num momento que é... É o seguinte, homens, ó, estou dando aqui... Tem ido? Bom, bom, o que vai acontecer aqui, Alguém? Ó, supondo que aqui seja o quê? Grande arte, tá? Supondo que aqui seja a conta, não é? Não, não é? Politico, é? Com rodado. ��ouve. Porquegar Maisatkunga é um batista mile de chute. Exatamente.